O uso do celular no trabalho ainda é uma polêmica. Enquanto algumas empresas proíbem os funcionários de manusear o aparelho durante o expediente, outras dependem dele para o bom funcionamento das atividades. Acompanhe. Nesta lanchonete, usar o celular durante o período de trabalho é proibido. O motivo é simples. O dono do negócio não quer que a atenção ao cliente seja dividida com o smartphone. Usar o celular aqui só é permitido em casos de emergência ou depois do expediente. Você acha certo isso? Ah, eu acho. Porque é tirar a atenção, né, concentração do serviço, você acaba não exercendo a função direito. Celular dentro da empresa então? Não pode. Se no celular é para depois? Ao contrário das empresas que proíbem o uso do celular, nessa agência de publicidade, o aparelho é peça fundamental, é ferramenta de trabalho. Você usa bastante o celular aqui, Ricardo? Uso, uso bastante. Quanto tempo, mais ou menos? Aproximadamente 4 horas, 4 horas e meia. E durante esse tempo você fala com quem? 90% do tempo com os meus clientes. Prestando atendimento? 100% do tempo prestando atendimento. Se cortar o celular aqui, como é que fica? Fico perdido, porque o nosso atendimento, na maior parte das vezes, as informações são todas coletadas pelo WhatsApp. O aplicativo WhatsApp se tornou um dos principais canais de interação com o cliente que avalia o conteúdo de tudo que está sendo produzido. Cerca de 10 profissionais trabalham no local. Além de campanhas e criação de peças publicitárias, a agência é especializada em organização de eventos. 90% dos negócios são fechados pelo celular. Deixa eu te perguntar, então, está certo? Você vem aqui hoje à tarde para a gente acertar isso? Que horas, mais ou menos, você está vindo aqui? Então, a nossa preocupação sempre é a rede social, né? Porque às vezes Facebook, Twitter, essas outras redes sociais que vêm com o tempo, acaba tomando muito tempo dos nossos funcionários. Mas é o bom senso que vai prevalecer nesse momento. Pesquisa feita nos Estados Unidos revela que mais da metade dos empregadores americanos acredita que o smartphone é o maior vilão da produtividade. Dois de cada três trabalhadores disseram que utilizam várias vezes ao dia o celular, mesmo enquanto trabalham. Para o especialista em direito do trabalho e previdência, o empregador pode, sim, se achar necessário, proibir o uso do celular no ambiente corporativo. Aliás, o empregador, ele, como diretor, ele tem o poder e, em situações específicas, eu diria até o dever de fazê-lo. Segundo o advogado, o funcionário que usar o celular de forma abusiva e sem permissão da empresa poderá ser demitido e por justa causa. Mas, para que haja punição, eu acredito que tenha que haver uma situação mais regrada, porque o empregador realmente cria maneiras, porque o empregado realmente não se sentir surpreso diante da situação. Lá no seu trabalho é permitido usar celular ou não? Não, não, não pode. Não, no horário de serviço. No horário de serviço não pode usar, não. Das nove às seis não pode nem mexer no celular. Se usar? Se usar é advertência. É advertência, né? Um ato. O projeto Guri de Caçapava, que oferece oficinas de músicas para crianças e adolescentes, está com as inscrições abertas. A repórter Carolina Silva traz outras informações. Isso, e olha só, não precisa ter instrumento e nem experiência como músico para participar desse projeto. Nós vamos conversar com o Bruce, que é o chefe de ação de patrimônio aqui. Olá, Bruce, fala pra gente, quantas vagas estão disponíveis para os interessados? Bom, todos são 104 vagas, distribuídas em três oficinas. A oficina de canto coral, a oficina de violão e a oficina de percussão. Quem tiver interessado, o que precisa fazer para se inscrever? Os interessados, eles precisam ter dentro da faixa etária de 8 até 18 anos, e estar devidamente matriculados na rede pública, na rede regular de ensino. Quem quiser, quem tiver interessado, é só procurar aqui a Secretaria de Cultura, que fica na Avenida Dr. José de Moro Rezende, número 475, na Vera Cruz. É o centro cultural aqui de Caçapava. É tudo gratuito, qualquer uma dessas oficinas? Sim, as aulas são todas gratuitas, todos os interessados só precisam estar dentro dessa faixa etária e também matriculados na escola, que é só vir aqui e procurar as vagas que ainda estejam disponíveis. Bruce, a música, ela contribui para o desenvolvimento da criança e do adolescente? Sim, completamente. Existem vários estudos, inclusive falando sobre isso, do poder que a música tem no desenvolvimento infantil e do adolescente. E o principal disso tudo, que a arte como um todo, não só a música, ela ajuda muito no autoconhecimento das crianças e se conhecendo melhor também, elas conseguem conviver melhor entre elas. Muito obrigada, Bruce. Quem quiser mais informações para se inscrever em uma dessas oficinas, pode ligar para o telefone 3652-9222. Segue o repórter setorial. Em Aparecido Projeto de Educação Musical oferece mais de 200 vagas gratuitas. O programa é destinado para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, oferecendo 14 oficinas de cordas, madeira, metais, percussão, além das aulas de canto, coral e musicalização. As inscrições começaram nesta segunda-feira, dia 5, e para se candidatar é preciso entrar em contato pelo telefone 3104-2528 para realizar o agendamento. E você fica agora com as notícias da nossa região, com o plantão da redação. Olá, vamos para as informações do Redação de hoje. Moradores de Atibaia protestaram nesta terça-feira na Câmara contra o aumento do IPTU na cidade. Com faixas e cartazes, eles pediram a revogação da lei, que mudou as regras para a cobrança do tributo. A lei alterou a planta genérica de valores e os percentuais de cobrança do IPTU, que passaram a ser proporcionais ao valor venal dos imóveis. Com a chegada dos carnês em janeiro, os moradores reclamam deste aumento abusivo, que em alguns casos chegou até 70% do valor. Durante a madrugada de ontem, no bairro Portal da Mantiqueira, em Taubaté, segundo os moradores, mais de 20 lixeiras foram derrubadas. Eles relatam que ficaram assustados com este fato e disseram que esta foi a primeira vez que os vândalos destroem todas as lixeiras de uma só vez. Segundo a Prefeitura de Taubaté, em casos como este, de dano ao patrimônio público, a população deve denunciar pelo 153 da Guarda Municipal de Taubaté ou então ligar direto para a Polícia Militar através de 190. Segue a repórter setorial. Moradores de Pindamonhangaba que fizeram mudanças na planta das casas sem avisar a Prefeitura receberam no ano passado uma notificação e uma nova cobrança de IPTU complementar. Esse assunto gerou polêmica e agora a população voltou a questionar. Por isso, nós convidamos hoje aqui no estúdio o diretor de Receitas e Fiscalização Fazendária, Vicente Correia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E já que estamos aqui para esclarecer melhor as dúvidas, perdão, Sr. Vicente, quem não pagou esse IPTU complementar distribuído no ano passado, será cobrado para este ano? Exatamente, será cobrado agora no IPTU 2018, sim. Quem não pagou o ano passado o IPTU complementar, esse ano ele tem o do ano passado e deste ano? Na verdade, assim, o do ano passado, para não dizer que são dois carnês, o do ano passado foi um complemento do próprio IPTU 2017. O município tem lançado primeiramente uma metragem, depois ele concluiu o levantamento que ele tinha iniciado em 2012 e foi feita essa cobrança do IPTU complementar. Aquelas pessoas que quiseram fazer a contestação no ano passado, ele fez, o município conseguiu fazer 50% dessa visita e vai continuar. A qualquer momento ele pode fazer a contestação novamente ou... Aqueles que já reclamaram, já teve a visita, que não teve, vão obter essa visita. Aqueles que receberam o carnê esse ano, que vê a somatória dessa diferença diária para 2018, ele pode reclamar sim, ele vai receber o carnê. Em muitos casos, nós estamos esperando que a pessoa recebeu a cobrança do IPTU complementar o ano passado, não deu muito valor, não deu muita importância. Algumas delas até fizeram o recolhimento achando que era só aquela diferença. Não, aquela diferença passou a fazer parte da metragem do imóvel para os anos seguintes. Então, para 2018, essa metragem que foi contestada e o município corrigiu, faz parte. Aquela que não houve contestação, também vai fazer parte. Qualquer ampliação que a gente faz em nossa casa, é necessário informar a prefeitura? É necessário. O Código de Edificações do município, o Código Tributário do município prevê isso daí. Então, o proprietário do imóvel tem por obrigação parte dele. Não é o município que tem que comunicar ele de uma nova cobrança, antecipadamente. É ele que tem a obrigação, nós que somos proprietários, temos a obrigação de comunicar ao município que ampliamos o nosso imóvel e que temos que pagar essa diferença para o município. Eu tenho uma última pergunta aqui para o senhor. Houve um aumento no IPTU deste ano? Veja bem, houve atualização monetária, que é feita pelo IPC da FIP, é um de todos os municípios, acredito que aderem a essa forma de alteração, do que seria, no caso, as pessoas falaram, teve aumento no IPTU. Na verdade, ele teve uma atualização monetária. Este ano foi 2,44, essa é uma mudança de atualização monetária. E o que mais vai impactar realmente é essa diferença de área, que os proprietários que tiveram o imóvel ampliado, que foram constatados no ano passado, essa diferença de área, se ela não foi corrigida, ela vai vir no IPTU de 2018. Vicente, nós estamos já encerrando. Eu agradeço muito a participação do senhor por estar aqui para tirar as dúvidas da população. E se o senhor tiver algumas considerações finais, fique à vontade. Perfeitamente. Eu queria lembrar que o IPTU começou a ser entregue pelos correios agora no dia 31 de janeiro. Começou a ser entregue, mas já está disponível no site da Prefeitura, a segunda via também, para aqueles que não recebeu ainda, porque o correio tem 69 mil carnês para entregar. Então, a gente pretende entregar no máximo até o dia 20 de fevereiro, onde estão todos os carnês entregues. Eu queria fazer uma ressalva aqui com relação ao pagamento fora da data. Então, se você deixa de pagar o IPTU na data do vencimento, ele já tem implicância de 1% de juros com 5% de multa. Se ele vira o exercício, um exemplo, IPTU de 2017, que não foram pagos, agora em 2018 ele já é escrito em dívida ativa, ele já está propício para uma execução fiscal. Então, o município tem uma lei de parcelamento, qualquer tipo de tributo, e tem entre eles o IPTU, que está em dívida ativa, podem ser parcelados até em 60 vezes, evitando assim que vá para a execução fiscal e que esse proprietário tenha compenhoras, enfim, problemas na justiça. Então, ele fez o parcelamento, ele suspende qualquer tipo de ação judicial. Então, eu peço que o proprietário fique atento com os IPTUs, não só de 2018, mas também de 2017 para trás, que estão aí em dívida ativa e que possam ser executados a qualquer momento. Mais uma vez, muito obrigada. Agradecemos. E agora vamos falar de um assunto que costuma causar discussões entre os casais. Dinheiro. A falta de acordo entre diversas questões faz com que ele seja o maior motivo para a briga, pelo menos na opinião das mulheres. Uma pesquisa feita pelo SPC mostrou que a briga por dinheiro acaba sendo também a maior causa de divórcios. Um levantamento realizado em todo o país mostra que 37,5% das mulheres casadas apontam que a forma como os cônjuges gastam o dinheiro é motivo de desentendimento, o que coloca essa situação no topo da lista das causas citadas. Em segundo lugar, aparece a falta de dinheiro, lembrada por 31,5% das mulheres entrevistadas. Essas razões ficam à frente de outras, como a divisão das tarefas domésticas, ciúmes, a forma de educar os filhos e até de bebidas e cigarros. A pesquisa também indica alguns problemas causadores dessas brigas. Três em cada dez mulheres entrevistadas admitem ter o hábito de esconder compras que realizam dos maridos, principalmente de roupas, sapatos, cosméticos, mas também de comida. O documento revela ainda que os itens com que o público feminino mais gasta são roupas e calçados, seguidos por produtos para o cabelo. Itens para o cuidado da casa, perfumes e alimentação fora de casa também se destacam. Muitos turistas aproveitam o verão para subir a Serra da Mantiqueira em busca de clima ameno. É o que eu te conto já já, depois do intervalo. Continue conosco. Tchau.